Para o povo do meu coração, passando aqui para dar boas notícias. Estou aqui em casa, recuperando, com sucesso, graças a adorações, os pensamentos positivos de todos. Estou aqui, ótima, breve, estarei aí em floresta, para matar a saudade e de continuar a luta. Muito obrigada a todos. Um forte abraço.